Muitos dos que deixam a Venezuela e migram para o Brasil procuram aqui um serviço precioso, a saúde. A dona de casa Leides é uma dessas pessoas. Ela conta que a crise no país vizinho afetou muito a saúde pública. Na longa jornada até aqui, o corpo reclama. Sem acesso à alimentação, muitos chegam desnutritos, com a imunidade baixa e são alvos constantes das infecções. Para que os imigrantes venezuelanos tenham acesso à saúde, o governo federal adotou uma série de ações em Roraima. Ao chegar aqui, eles passam por uma avaliação. O posto de vacinação é obrigatório. Eles recebem vacinas contra febre amarela, tétano, catapora e outras doenças. Eder aguardou na fila para garantir a imunização dos dois filhos. A vacinação é um dos principais recursos do governo para evitar a entrada de imigrantes doentes no Brasil. Nós procuramos evitar que doenças como o sarampo, por exemplo, elas venham de áreas onde isso existe, como é a Venezuela, e se torne um surto aqui no nosso país. Então é por isso que essas ações de vacinação, em todos os níveis, quer seja no nível do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo das Secretarias Municipais, essas ações, elas ocorrem. Além da vacinação, a Força Tarefa montou este hospital de campanha. Aqui estão os consultórios médicos para o atendimento. Mais à frente, nós vamos ver a sala de espera, uma recepção. E adiante, a parte administrativa e também essas macas. Mais na frente, nós vamos conhecer agora onde fica a sala de emergência, onde são recebidos, atendidos os casos mais graves, os casos mais urgentes. Essa sala de emergência tem todos os equipamentos necessários para atender esses imigrantes que chegam no Brasil. O Ministério da Saúde também tem investido em outras ações. Profissionais foram qualificados para dar orientações sobre como prevenir doenças como a AIDS e a sífilis e distribuir camisinhas. E a alimentação também é fundamental neste recomeço. Por isso, no posto de acolhimento, não falta água e sopa, distribuída durante todo o dia. Um alívio para quem sonha com uma vida melhor. Queremos morar no Brasil porque na Venezuela estamos passando fome, não há trabalho. A crise já está demasiado, demasiado cortosa. Olá!